O bonde do maluco, negão Pra amassar E gostoso Vem assim, vem assim Desde criança não tem fim pra vovôzinha Nem na canadinha, leva tapa na bundinha Olha a menina espirada que eu tô vivendo Se você vacilar, você que vai sair perdendo Olha a menina, não seja mal criadinha Se não anda na linha, leva tapa na bundinha Mas esse tapa vai ser bem gostoso Você pode até gostar e vai pedir mais um pouquinho Tome um tapinha na bundinha 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 Esse tapinha acompanhado em um gritinho Esse gritinho tem que ser bem safadinho Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha sem parar Agora não vou calmar e prepara e vai gritar Tome um tapinha na bundinha 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 Aí de repente nós lançamos mais uma música que estourou em todo o Brasil também Mas ninguém sabia que era da gente É assim Um, dois, um, dois, três, vai Chora a guitarra que eu quero amachar E essa guitarra maluca Que estão subindo e arrepiando Mas quando estou a fim de arrochar Peço pra elas gritarem Chora a guitarra que eu quero amachar Chora a guitarra que eu quero amachar Chora, beijo, amor, assim, amor Agora tem a paradinha As meninas vão descendo balançando a cinturinha E nessa festa só vai dar Eu e você Chora a guitarra que eu quero mexer Chora a guitarra que eu quero mexer Já estou ficando cansado E se você tiver a fim de arrochar Todo mundo que tá bem alto Chora a guitarra que eu quero amachar Aí de repente Aí de repente As coisas mudaram Passou mais dois anos E da aventura mais uma vez Tocou essa música em todo o Brasil E todo mundo cantou Era mais ou menos assim Simbora, muri Ei, tá tudo irritado Que orgulho Pili pom pom, pili pom pom Mas esse é o bonde dos malus Pili pom pom, pili pom pom Vai arrastando todo Pili pom pom, pili pom pom Essa é pra pegar Pili pom pom, pili pom pom Desse jeito eu não vou inventar Arrocha bem gostoso Vou chamar essa menina Vou botar pra mexer legal É de bem gostoso assim É de bem gostoso assim É de lá Tocou esse jeito assim Tocou esse jeito assim Pili pom pom, pili pom pom Mas é o bonde dos malus Pili pom pom, pili pom pom Vai arrastando todo Pili pom pom, pili pom pom Essa é pra pegar Pili pom pom, pili pom pom Desse jeito eu não vou inventar Chama Arrocha, arrocha assim Vem dançando um bonde Uma outra Não é porra não Vem dançando essa menina Pra descer até o chão Vem, 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 vem Arrocha aí, vai lá Oh, dança bem gostoso Chama essa menina Bota pra mexer Veste bem gostoso assim Tocou esse jeito assim Vai, negão Tocou esse jeito assim Vai Pili pom pom, pili pom pom Mas é o bonde dos malus Vai arrastando todo Van, pili pom pom, pili pom pom Essa é pra pegar Pili pom pom, pili pom pom Desse jeito o momo vai dar Pili pom pom, pili pom pom Esse é um foto, não Van, pili pom pom, pili pom pom Mas o swing é gostoso Pili pom pom, pili pom pom Essa é pra pegar Pili pom pom, pili pom pom O bonde dos malus Essa é a nossa origem Vamos nessa